Olá pessoal no vídeo de hoje fim a dica de como você comprar agora no começo do ano e fazer aquela boa economia pois é gente depois que passa as festas do final do ano você vai encontrar muita promoção aqui na internet em tudo que é lógico você imaginar produtos que chegam até 70% de desconto ou até mais como eu consegui sim gente eu consegui mais de 70% de desconto nas minhas compras vou falar o site vou falar para vocês qual seria o preço bruto que eu iria pagar nas compras de hoje e quanto eu paguei quanto eu paguei no final e também como foi que eu fiz para conseguir esses desconto tá bom então final conto tudo mas no momento eu vou contar que o valor total seria se fosse o preço cheio 1198 reais e eu só paguei em todas as compras 492 reais gente vou mostrar os produtos e também vou deixar os preços passando aqui porque no momento eu não vou lembrar tá bom e no final eu conto como eu consegui esse super desconto bom o site que eu realizei minhas compras foi o site da local postal vamos fazer compras lá lá já passou um bom tempo porque porque lá você encontra várias marcas é tudo junto ali com baita desconto que vale muito a pena então esse é o período certo de você realizar suas compras e conseguir um baita de um desconto então vou começar mostrando para vocês é a linha masculina e que essa sandália aqui ó gente eu vou deixar o preço passando sua cabeça com o valor que foi pago nessa sandália aqui gente ó ela tá bem super tropical olha como ela é ela é masculina tá então ó legal né deixa eu pegar outra aqui para vocês verem eu vou deixar o preço passando é para vocês verem quanto eu paguei nesse parra de sandália gente agora eu vou pegar as outras aqui para compartilhar com vocês essa outra aqui ó Ipanema como vocês estão vendo tá vou abrir aqui olha achei muito linda essa cor tá uma cor super gostosa aí para o verão olha que cor linda gente muito linda eu tenho essa sandália da Ipanema ó muito linda essa aqui não tava em preço de promoção porém eu tive um desconto aí valeu muito a pena também pegar essa sandália também tenho aqui esse chinelo também da Ipanema tá ó e esse chinelinho aqui é verde militar ela tem um nomezinho aqui ó na Ipanema cheio de um detalhezinho aqui todo ásperozinho então esse par também vou deixar o preço aqui para vocês tá qual foi o preço e o preço também com desconto bom agora eu vou mostrar para vocês eu começar pelas camisas masculina gente essa blusa aqui eu lembro do preço mas eu vou colocar o preço dela e também o preço promocional dela essa blusa aqui por incrível pareça me arrependi até que não peguei mais porque a malha é maravilhosa ela custou apenas 19 e 90 20 reais aí teve mais o desconto que eu consegui para vocês bom deixa logo pedindo pra você que não é inscrito no canal aproveita se inscreve tá aqui abaixo ativa o sininho das notificações deixa aquele like para me ajudar compartilha também esse vídeo com suas amigas seus amigos seu grupo de WhatsApp que é para elas também aproveitar essa dica de promoções e sites também né se vale a pena ou não vale a pena a gente comprar e para mim logo vale muito a pena a gente aí eu peguei também gente tava muito lindo e eu me apaixonei por essa blusa aqui são masculina tá essas duas blusas que eu estou mostrando para vocês ela é do tamanho g da netflix tá uma parceria da netflix com a enfim ó vou mostrar para vocês se está focando tá aí da enfim com a netflix tá e ela tem esse detalhe aqui ó tá vendo com o nome netflix aqui e tem esse detalhezinho aqui ó achei muito linda ela tava na promoção também essa blusa enfim tamanho g tá peguei também essa para o meu filho e tava um preço muito bacana achei ela muito linda tá e me apaixonei e peguei a gente também peguei ó esse sorte aqui olha que lindo muito tropical da sete gente vai ir para a praia maravilhoso esse daqui com a marca dele gente mostra para vocês não tem uma marca dele aqui eu acho que é da atual gente e ela é essa marca aqui ó e são sorte de excelente qualidade lembrando para vocês que lá na postal você vai encontrar várias marcas marcas envolvidas tá bom você vai encontrar enfim luned malve atual moda plus moda praia moda infantil moda adulto é bom enfim tudo que você procurar você vai encontrar lá calçados também como vocês podem ver essas marcas então tem muita coisa por lá então você vão encontrar bastante marcas por lá tá você vai procurar tem infantil carinhoso da tigre enfim gente procura tudo lá vocês vão encontrar tá bom também lingerie enfim tudo 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 essas blusas aqui também tava no preço bem legal gente se eu não me engano essas blusas tava 25 reais e ainda também teve preço de promoção em cima dessas blusas ó é a linha é masculina essa daqui tá é o tamanho dela é g e a marca huit rô rita é essa é a marca tá da blusa tá tá tava lá também com uma super promoção também é masculina essa daqui também ó tava na promoção e aproveitei Porque, como eu falei, os preços estavam muito valendo a pena. Olha, gente, que linda essa amarela aqui, ó. Então, valeu muito a pena a mesma marca, tá? Então, valeu muito a pena, ó, a mesma marca aqui, tá? Então, valeu muito a pena aproveitar a promoção que ela já estava, o preço promocional, tá? E tive mais um cupom de desconto que eu vou contar no final qual foi o cupom de desconto, tá bom? Então, teve também esse short, gente, que malha maravilhosa esse short. Olha, ele tem bolso aqui, ó, um bolso. Tem outro bolso aqui, super grosso, achei super lindo, ó. Eu peguei ele pra combinar com essa blusa cinza aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, se não combina, gente. Deixa eu abrir aqui, ó, a blusa com esse short. Né? Ficou bem bonito. E também é para o meu filho, gente, esse conjunto. Agora, eu vou mostrar o que eu comprei pra mim e pra minha filha. Bom, deixa eu mostrar pra ela pegar esse shortinho aqui, bem gostoso, ó. Aqui é a frente dele. Ele tem esses bolsinhos aqui, ó. É uma malha bem gostosa, bem refrescante essa malinha. Ele não é de marca, é uma marca popular que tem lá, tá? Ele tem umas marcas populares, então são marcas populares, tá? Mas tá bem baratinho, vale muito a pena. É bem gostoso, gente. Pra você ficar assim na praia, ó, que delícia. O academia também fica legal. Olha esse shortinho, gente, que lindo. Eu achei ele muito lindo. Ó, aí ele amarra aqui na frente. Esse não tem bolso, tá? Ele é bem larguinho aqui abaixo, olha. Fica bem confortável. Esse também é uma marca popular, tá? Não é nenhuma marca demais. É uma marca popular que lá também vende umas... Essas marcas famosas, tá bom? Aí tem essa daqui. Essa blusa é linda. Essa é da Enfim, ó. Também tava numa super promoção. Então, eu peguei essa lilacinha. Ó, que lindinha essa cor, gente. Achei muito linda. Peguei, gente, essa daqui, ó. Nesse tom laranja. Também é da marca Enfim. Tá muito linda ela também. Esse tamanho é G, tá? Se você quiser saber. E essas daqui, ó. Que linda, gente. Também da Enfim. Aproveitei. Tava uma super, super promoção. Tá? Essa é pra mim. Então, essa é tamanho. O GG é pra mim, tá? E essa daqui também, gente. Essa preta. Também é da Enfim, ó. A mesma estampa da amarela. Tá? Muito linda também. Aí, gente. Eu peguei essa calça aqui. Tem um preço muito legal. Elas aquelas calças... Eu vou deixar uma foto aqui. Que é aquela modinha Sauruel. Tá? Ela é... O tamanho dela é GG. É da Malve. Na linha Libertis. Da Malve, tá? Aqui, ó. Tá? Pra vocês verem. E ela é esse modelinho aqui. Ó. E... Aqui abaixo, ela tem... Tem essa dobrinha aqui também, ó. Tá? Achei super fofa nessa cor. Achei linda também essa calça. Ela é bem pesada. Uma malha assim bem pesada. Bem gostosa. Aí, peguei também pra mim, gente. Esse shortinho, achei super fofo. Ó. Tem um babatinho embaixo. Que lindinho, gente. Ó. E super baratinho. Daí, tava aproveitando. Peguei da linha Margarete, que é a linha Plus. Eu vou deixar a foto aqui pra ficar bem melhor. Porque essa blusa aqui, ela amarra na frente. Então, é como é que eu vou explicar aqui pra vocês, né? Ó. Ela amarra aqui na frente, tá? Vou deixar a fotinho. Fica melhor. Pra vocês entenderem. Ela é da Margarete, ó. É uma linha Plus, tá, gente? É o tamanho que eu uso. E veio também essa calça aqui, ó. Tá super linda. Que é o conjunto. Vou deixar a foto também. É uma calça pata cor. Então, essas foram minhas comprinhas. E agora, eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui esse desconto. E mostrar os preços pra vocês entenderem, tá bom? Bom, então, deixa eu explicar como foi esse desconto. O mês passado, era o mês de aniversário de uma pessoa aqui de casa. E eles mandaram pra mim um cupom de 20% de desconto. Pra mim usar no site da Postal. Então, por isso que é muito importante, se você não conhece a Postal. Você vai lá e se inscreve. Deixa seu e-mail pra estar recebendo cupom de desconto. Porque isso vale muito. Quando eu vi o cupom de desconto no valor de 20% de desconto. Eu fui correndo realizar umas compras que eu já estava desejando esses produtos, né? E chegando lá, como eu já falei, teve produto aqui que teve 70% de desconto. E eu consegui mais 20% de desconto em cima desses produtos. Então, foi por isso que esses preços ficaram maravilhosos pra mim. Então, vamos lá colocar aqui a pontinha pra vocês entenderem. O preço total, se eu fosse pagar sem o desconto, seria R$1.198. Com o desconto da loja mesmo, porque os produtos estavam em promoções. Ele saiu por R$615,04, tá bom? E com mais 20% de desconto que eu ganhei com esse cupom, que eu usei em cima desses produtos. Eu tive um desconto aí de R$136,00. Mas, se eu não me engano, onde eu anotei, deixa eu só conferir aqui. Não tá aqui. Mas foi um desconto que eu vou deixar aqui anotado, tá, gente? Se eu não me engano, foi R$130,00, R$126,00. Vou deixar aqui anotado. Com mais esse desconto, eu paguei apenas R$992,00 em todos esses produtos, tá? Eu tive um desconto total, um desconto total nessas compras de R$706,00, tá bom? Então, é isso. Deixa eu os cálculos aqui, porque eu esqueci quanto deu, se sempre foi R$120,00, R$130,00. Enfim, vou deixar tudo aqui a conta. E você vai conferir o preço total, o preço com desconto da própria loja, o cupom de desconto de R$20,00, quanto deu esse cupom de desconto em cima desse produto, o valor que eu paguei e o total de desconto que eu economizei nessa compra. E ainda tive o frete grátis. Pois é, gente, super vale a pena. Se você não conhece a postal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá conhecer as suas compras. A loja 100% segura, super garanta, muito tempo que eu uso. E tô vindo aqui trazer esses vídeos de dica aí de compras nos sites, porque eu já falei, o mês de janeiro, fevereiro e março são os melhores meses de conseguir grandes descontos nos produtos. Bom, se você gostou desse vídeo, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou querer saber se você quer mais vídeo como esse. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando aquele super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!